Olá, o meu nome é Xanderinho Não mudei de cidade, nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo quadro, é o mesmo Em frente a igreja é a matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos que a mente eu não vou virar Já virei, me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na igreja E o que eu sei é que daqui pra frente